Cadê minha rapaziada pagodeira de feira de Santana, tá aqui? A rainha do pagodão acabou de chegar McDonald's Poxa vida, hein! Poxa vida, hein! Poxa vida, hein! Quem tá feliz, vem comigo! Poxa vida, hein! Poxa vida, hein! Poxa vida, hein! Cavanha, um, dois, um, dois, três, bate legal Puxa do chão, seu cafezinha do popão Um, dois, um, dois, três, bate Puxa vida, hein! Poxa vida, hein! Olha quem vem de lá Olha quem vem de lá Olha quem vem de lá Cadê pra você? Olha quem vem de lá Olha quem vem de lá Como é, pera de Santana? Vem comigo, vem! É na manhã, é na manhã 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 É na manhã E a pezinha tá chegando A cantora do popão Eu adoro a quebradeira Eu amo feira de Santana Vem comigo! Ou se quiser cola comigo Chegue junto pra dançar Se quiser cola comigo Se jogue na paz que já vai começar A pezinha tá chegando Começou a quebradeira Quebra e levanta a poeira Quebra e levanta a poeira E a pezinha tá chegando Na quebradeira Quebra e levanta a poeira Quebra e levanta a poeira Quebra e levanta a poeira Tá chavindo, hein? Cadê a minha pipoca aqui, ó? Tô filmando vocês Tá filmando vocês Pode sair da frente Que cabezinha troca Que cabezinha troca Pode sair da frente Porque a gente troca Porque a gente troca Chegou a capeta, galera Não fico parado Quando eu passar É pra descer Quebra e levanta a poeira É pra descer Quebra e levanta a poeira Quebra e levanta a poeira No peito carrego uma durmeste bandeira Por esse povo eu desça a madeira Desça a madeira Desça a madeira Capazinha passando não é brincadeira Dê sua madeira, dê sua madeira, dê sua madeira Favela é favela, eu sou favela Favela é favela, eu sei de povo que vem dela Favela é favela, eu sou favela Favela é favela, eu sei de povo que vem dela Alô, lourinha, alô, negona Alô, pequena, alô, grandona Alô, lourinha, alô, grandona Alô, pequena, alô, grandona Alô, pequena, alô, pequena O peito carrega uma grande bandeira Por esse povo é dessa madeira Dê sua madeira, dê sua madeira Cartezinha passando não é brincadeira Dê sua madeira, dê sua madeira O peito carrega uma grande bandeira Por esse povo é dessa madeira Dê sua madeira, dê sua madeira Cabezinha passando não é brincadeira Dê sua madeira, dê sua madeira Dê sua madeira Um, dois, um, dois, três Mete na um negão E sai do chão, sai Sou o cafezinha do babão Tenda geral Se manda um pagodão na Cartezinha, hein Banda Quem disse que mulher não canta pagode Pra mim, vem comigo Cartezinha, cartezinha pra você Cartezinha, cartezinha pra você A levar a cruzarinha E cadê Vem no pagodão com ele Cadê Cadê pra você Bota a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Força a vida, força a vida, força a vida Força a vida, força a vida Cafézinha tá chegando, a cantora do povão Eu adoro a quebradeira, amo o meu pagodão E a minha galera da TV geral que eu amo demais Se quiser colar comigo, chegue junto pra dançar Prepara, prepara, sai do chão e vem Cafézinha tá chegando, começou a quebradeira Cafézinha tá chegando, começou a quebradeira Cafézinha tá chegando, começou a quebradeira A minha verdade eu carrego no peito Eu sou da Bahia, sou filha do Guedes Sou brasileira, minha voz é presente Balanço Povão, quem sabe o que eu sofri, quem sabe o que passei pra estar aqui Mas sou brasileiro e não desisto nunca Joga pra cima e vem Ela traz alegria, ela agita todo mundo A cadeia é barril Ele quebra tudo e quebra tudo e quebra, tudo e quebra, tudo e quebra, tudo e quebra Ele traz alegria, ela agita todo mundo É de sítio, é barril Ele quebra tudo e quebra, 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 tudo e quebra E não desisto nunca, nunca, nunca Pra cima vem Ela traz alegria, ela agita todo mundo a cadeia É barril, é barril e quebra tudo Ela traz alegria, ela agita todo mundo a cadeia E quebra tudo, e quebra tudo, e quebra tudo E quebra tudo, e quebra tudo, e quebra tudo, e quebra tudo, e quebra Atenção, cavanha Ao meu comando Um, dois Um, dois, três, mete na Onegão E sai do chão, sai Sou cafezinha do papão Poxa vida Coisa linda Obrigada, meu amor Suiga Dá pra piscina e pina o bumbum Na pão piscina e pina o bumbum Vem comigo, fera de setana Saba piscina e pina o bumbum Domingo de tarde Foi no anelhão pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Pela cidade com o rei da Caciminha Desde a época do cruzeiro Eu sou pura citação Eu só bebo cinquenta e um, mas na conta tem um milhão Eu sou pura citação Eu disse botar meu CD pra adorar no paredão Na pão piscina e pina o bumbum Tô na pão piscina e pina o bumbum Tô na pão piscina e pina o bumbum Oi, o bumbum Oi, o bumbum Domingo de tarde Fui no anelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Pela cidade com o rei da Caciminha Desde a época do cruzeiro Eu sou pura citação Eu só bebo cinquenta e um, mas na conta tem um milhão Eu sou pura citação Vou botar meu CD pra adorar no paredão Na pão piscina e pina o bumbum Na pão piscina e pina o bumbum Na pão piscina e pina o bumbum Eu disse oi, oi o bumbum Segura aí minha banda Fela de Santana Outro dia eu fui ali Em São Sebastião do Passé Na fazenda de um amigo meu Quando eu cheguei lá, rapaz Quase eu não conseguia dormir Sabe por quê? Porque tinha uma muriçoca No quarto que não me deixava em paz A noite inteira O diacho da muriçoca Vem perturbando Quem não gosta de muriçoca aqui? Levanta a mão pra eu ver Ô Arthur Arthur Na poupiceia limpia o bumbum Na poupiceia limpia o bumbum Ô na poupiceia limpia o bumbum Eu quis ir oi, oi o bumbum Na poupiceia limpia o bumbum Pega a visão e vem comigo Swinga Mac Assim fera de Santana Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha em cima Vou ensinar a coreografia, hein? Um, dois Todo mundo Um, dois, três Faz comigo Ô 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 Eu disse um, eu digo dois, eu disse um, dois, três, todo mundo Oh, oh, pega a visão e vai, ninguém pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai, tem que saber jogar pra vencer Pera, oh, oh, pega a visão e vai, ninguém pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai, tem que saber jogar pra vencer Sacou, legal Surga minha banda, joga pra cima a pera de satana E sai do chão e volta Eu vejo alegria no olho do meu irmão Dessa gente que sofre no barranco do coração Que mata um leão por dia e só quer viver na paz Que tem a panela vazia e o coração cheio de fé Pra vencer, pra lutar, resistir jamais Não há tempo pra perder toda a dor que senti De parar ainda mais forte, a vitória é certa Quem for barril dobrado, vencedor Bota a mão pra cima e faça o jogo Oh, 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 pega a visão e vai Ninguém pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai Fique saber jogar pra vencer Oh, 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 pega a visão e vai Ninguém pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai Ninguém pode lutar por você De parar ainda mais forte, a vitória é certa O que que dá sempre pra vencer? Não pode lutar e ninguém derruba a mão Sacou, sacou negão Oh, 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 oh Oh, 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 pega a visão e vai Ninguém pode lutar por você Oh, 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 pega a visão e vai Tem que saber jogar pra vencer Vai, vai, vai Na alegria e na paz Vai, vai, vai Na alegria e na fé Faça o ar e não olhe pra trás Vai, vai, vai E nunca perca a sua fé Vai, legal É tudo nosso Pega a visão e vai Vem comigo, feira de sotona Pra vencer, pra lutar Desistir jamais Só um amigo pra perder Toda dor que senti Te fará ainda mais forte A vitória é certa O que que irá se eu pra vencer Bota a mão pra cima e faz comigo Sacou, negão Oh, 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 oh Pega a visão e vai Ninguém pode lutar por você Oh, 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 oh Pega a visão e vai Ninguém pode lutar por você Oh, 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 oh Pega a visão e vai Ninguém pode lutar por você Oh, 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 oh Pega a visão e vai Sacou, negão Sacou, negão Sacou, negão Sacou, negão O que voa não é avião O que para no ar Coloquei a mão no seu coração Tendo, tá batendo O que voa não é avião O que para no ar Coloquei a mão no seu coração Tendo, tá batendo Deixa, deixa, deixa Deixa o couro comer Assim devagarinho Não passo com café Deixa, deixa, deixa Deixa o couro comer Assim devagarinho Não passo com café Eu não passo na grave em você Vem pra frente, vem Pra frente Pra trás No swing da café Vou marchar como é que se faz Vem Pra frente Pra frente Pra trás No swing da café O que voa não é avião O que para no ar Coloquei a mão no seu coração Tendo, tá batendo Minha tia Tendo, tá batendo de verdade O que voa não é avião O que para no ar Coloquei a mão no seu coração Tendo, tá batendo Vem comigo, fera de Santana Vem comigo, fera de Santana Deixa, deixa, deixa Deixa o couro comer Assim devagarinho Não passo com café Deixa, deixa, deixa Deixa o couro comer Assim devagarinho Eu não passo com café Eu não passo com café Eu não posso negar Eu virei em você Lá com o Zé Linho Pra frente Pra frente Pra trás Pra trás No swing da café Vamos achar como é que se faz Pra frente No swing da café Vamos achar como é que se faz Pra frente Pra frente Pra trás No swing da café Vamos achar como é que se faz Pra frente Pra trás Segura baixinho Segura baixinho Segura baixinho Vera de Santana A TV Subaé tá aqui comigo Bota a mão Levanta aí Dá um grito Assim ó Poxa vida Poxa vida Poxa vida Poxa vida Poxa vida Agora meu bloco Zé Linho Todo mundo com a mão Pra cima Todo mundo com a mão Pra cima Todo mundo com a mão Pra cima Dá um tchauzinho pra TV Subaé TV Subaé TV Subaé Vai! TV Subaé TV Subaé TV Subaé TV Subaé Agora vem comigo assim, ó E o tererê, sou do bonde da KT 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 O KT chegou, o KT chegou 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 O KT chegou, a cantora do Poupão Eu adoro quebradeira O meu pagode azul O Salvador Se quiser calar comigo Se quiser calar comigo Se joga na paz que já vai começar A Tensinha tá chegando, começou a quebradeira Quebra e levanta poeira Quebra e levanta poeira A Tensinha tá chegando, começou a quebradeira Quebra e levanta poeira Quebra e levanta poeira Quebra e levanta poeira O tererê, sou do bonde da KT 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 O KT chegou, o KT chegou 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 Se envolver nessa folia Se envolver nessa folia Quem tá no comando é KT na Bahia Comando, comando, comando KT passando o baluço e jogando Eu tô levando, eu tô levando Eu tô levando, eu tô levando A manhã do sol, jogando Comando, comando, comando KT passando o baluço e jogando Eu tô levando, eu tô levando Quem tá no comando, eu tô levando O joga, o joga, o joga a mão pra cima Cadê a minha palminha? O joga, o joga, o joga a mão pra cima Cadê a minha palminha? O joga, o joga, o joga a mão pra cima Cadê a minha palminha? Amor, virei Eu me apaixonei Seu amor proibido Pra sempre serei Amor, virei Eu me apaixonei Seu amor proibido Pra sempre serei Quem gostou, dá um gritão aí Swing a banda Salta o funk, DJ E a galera de casa na TV geral Chapezinha na hora pra vocês Vendo o funk Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou E a minha galera de fera de Santa na casa comigo, vem Deixa, sinta, tchau Deixa, sinta, menino, não esquece Deixa que essa alvinha vai te dar dor de cabeça Deixa, sinta, mostra como ela faz Depois de algum dia tu vai tá perdido mais Sinta, 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 sinta Vendo o meu Eu vou, eu vou Sem cara agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quer dizer que você é um gatão aí, né? Você é o bonitão do ponte, é de drink, né? Sem cara agora eu vou Paratimum, Paratimum Eu vou, eu vou Paratimum, Paratimum Eu vou, eu vou Cata comigo, Feira de Santana Deixa sempre a menina, não esqueça Mexer com essa novinha, vai te dar dor de cabeça Deixa, sinta, mostra como ela faz Bora minha tia, dança comigo, vai Sinta, sinta, sinta 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 Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou TV geral, TV geral Eu vou, eu vou Para a noite lisa e todo mundo use Amo vocês, viu? Catezinha na hora, hein? Da micareta mais estourada do Brasil Micareta de Feira de Santana Bebê! Catezinha pra você Para a noite lua, para a noite lua Para a noite lua, para a noite lua Vem comigo, cara de Santana Você nunca viu nada igual Essa novidade fora do normal Tem que ter um indicado pra fazer Vem comigo! Vem comigo! Cabeça, cintura, joelho Chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho Chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho Chão, 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 chão Você nunca viu nada igual Essa novidade fora do normal Tem que ter um indicado pra fazer Vem comigo! Vem comigo! Cabeça, cintura, joelho Chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho 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 Cabeça, cintura, joelho Chão, chão, chão 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 Isso vai virar febre, a novidade do verão Cabeça, cintura, joelho Cabeça, cintura, joelho Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer tudo que eu mandar Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer Lucival, eu te amo, hein? Isso por quê? Eu sou da Bahia Negrão Isso por quê? A cartezinha é a alegria do povão Isso por quê? Lucival tá na terra da minha família Que é Ribeira do Pombau Vem pra Ribeira do Pombau Bota a bola na frente e a gachadinha começa a dançar Bota a bola na frente e a gachadinha começa a dançar Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer tudo que eu mandar Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer tudo que eu mandar Isso porque eu sou da Bahia Neijó Isso porque A cafezinha é a alegria do portão Isso porque Eu não como nada e topo qualquer Rapaziada da pipoca vem assim, ó Bota a mão lá na frente, agacha de começo a dançar Bota a mão lá na frente, agacha de começo a dançar Tá para a tia, 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 tia Tia, 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 tia Tia, 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 tia Tia, 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 t Rádio Fala FM, Educador FM, Amarates FM, Andaraí, Rádio Fala FM, Rádio Coração FM, Rádio Transamérica FM, e a Rádio Princesa FM, na campionária, TV ao vivo. Vai, 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 vai. RKD, dinheiro no comando, sai do chão, é pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir. Quero ver a poeira subir, é pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir. Rádio Brasil, atira o universo, vem comigo aqui ó. KD, KD, quero quebrar com você. Cadê, cadê? Quero quebrar com você Diz! Quero quebrar com você Cadê, cadê? Quero quebrar com você Cadê esse ano com o lado? É pra sacudir, é pra sacudir, é pra... É pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir Vou me deixar, me deixar dançar Me deixa, me deixa bem Com a cinturinha e testa E eu mexo também Me deixa, me deixa dançar Me deixa, me deixa bem Com a cinturinha e testa E eu mexo também Eu vejo uma luz Que vem de lá Eu vejo uma luz Que vem de lá Luz da colina sagrada Que o santo guerreiro vai avançar Já com o estado inteiro Eu vejo uma luz Cadê pra você Eu vejo uma luz Que vem de lá Luz da colina sagrada Que o santo guerreiro vai avançar Atenção, prepare bem É que a pesinha no comando É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir Levo eu subir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir Bota a mão na cintura e vem Só pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir É pra sacudir, é pra sacudir, é pra sacudir Bate na palma na mão Bate na palma na mão Bate na palma na mão e vem Olha, chega o café pra você Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Na raíba, na pedro, no bumbê Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Olha, chega o café pra você Todo mundo quer ver Todo mundo quer mexer Todo mundo quer mexer Barração Bertão, Luciano Belo, porém Bolivar Shopping, Atiz, cores e tintas Tropical, direção hidráulica Programa, cor da cidade Colégio Superstar, deputados Eletro Batonha, 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 Batonha Batonha, 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 Batonha Carol de Santana meu alverbejo Batonha, 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 Batonha Batonha, 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 Batonha Batonha navor Norteste la bateria Logo comunicação Vim Godão, atumana tem um murjão Também morre para todo mundo Todo mundo quer mexer A baiana tem um jão, a deona vem do céu Amanhã vem o portão Amigona Amanhã Amigona Amanhã vem o portão Amigona Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho José Ronaldo, meu prefeito lindo Sucesso Deixa o copo estremecer Pra curar essa cara Deixa o copo estremecer Parizinha, sai pra lá Bota o copinho Bota o dedinho Crona e bonete, querida Um beijo pra você, linda Bora, meu prefeito Na boca Na boca Bota o dedinho Na boca Na boca Na boca Na boca Na boca Sabia que eu amo vocês? Cada um de vocês Eu tenho uma declaração de amor pra fazer Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passarelo pro seu nome Meu coração é seu Ele é todo seu Mais uma vez, mais uma vez Eu e vocês, vai Meu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá no cartório Passarelo pro seu nome Meu coração é seu Ele é todo seu Joga a mão pra cima, vem comigo, vem Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Vem comigo Meu coração é seu, ele é todo Olha o supermer Cartório passareiro do seu nuque Meu coração é seu, ele é todo seu Cartório passareiro do seu Meu coração é seu, ele é todo seu Passareiro seu nome Meu coração é seu, ele é todo seu O Senhor me amou, eu brinquei Tive a chance de valorizar De um direito, mas você sofria, dei valor Percebi que te fiz meu mal Acordei e caí na real Coloca o Zerinho, faz o coração e canta comigo Meu coração é seu, ele é todo seu Vamos lá pro cartório, passareiro do seu nuque Meu coração é seu, ele é todo seu Vamos lá no cartório, passareiro do seu nuque Meu coração é seu, cláudia a noite, te amo Vamos lá no cartório, passareiro do seu nuque Meu coração é seu, ele é todo seu Swing pra minha banda Swing pra minha banda Uh, uh, uh 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 Meu coração é seu Segura o swing Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Arthurzinho Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Tem algum gordinho gostoso aqui em Féria de Santana? Ó ele ali, ó Eu quero saber se aqui no meu bloco o Zerinho Tem algum gordinho mirim gostoso Cadá comigo, vai Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Arthurzinho Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu disse Eu não sofri boi, mas tô na moda É a mulherada gosta É a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda É a mulherada gosta É a mulherada gosta Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Copo de um boné da John John, copo de um whisky na mão O invejoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequento a academia, mas as novinhas virem em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boi, mas tô na moda Na mulherada gosta, na mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas tô na moda Na mulherada gosta, na mulherada gosta Eu não sofri boi, mas tô na moda Tem algum gordinho gostoso aqui, vem Você é madruga! Vamos você, madruga! Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Suirado, minha balada? Robson, um beijo pra você, Robson! A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto o negão A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Polícia militar da Bahia Beijo pra vocês Depois E depois E depois Depois Gerardinho, acho que fofo A minha cadeira, a minha balada A minha turma, meu irmão Minha mulher boa, dedo bom Criançada, gozerinho Olha o Zerinho, o melhor bloco infantil Cadê o gritão da minha pipoca Barril que tá aqui Bota a mão pra cima e vem comigo Depois E depois E depois E depois E depois A minha galera, a minha noçada, a minha turma, meu bocão A minha não A criança na avenida A dziecião, o melhor melo Com café e o Zerinho Olha a nega maluca ali, ó Lola com o pagodão Pra nega maluca Eu vou perguntar, levanta a mão Quem quer que a telha é dota a noite Aonde tá aí? Depois E depois E depois Bora pra quinta E depois A minha galera, a minha moçada A minha turma, meu botão Tem mulher boa, nego bom Depois Depois E depois E depois E depois E depois E depois Vai, 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 vai Vai, que vai, que 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 vai Suiga Na pop-seia limpindo o bumbum Na pop-seia limpindo o bumbum Vem comigo, fera de satana Na pop-seia limpindo o bumbum Na pop-seia limpindo o bumbum Domingo de tarde, foi no anelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Pela cidade com o rei da cacipinha Desde a época do Cruzeiro Eu sou pura citação Eu só bebo 51, mas na conta tem um milhão Eu sou pura citação Eu disse botar meu CD pra adorar no paredão Na pop-seia limpindo o bumbum Tô na pop-seia limpindo o bumbum Tô na pop-seia limpindo o bumbum Domingo de tarde Fui no orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Pela cidade Com o rei da cacepinha Desde a época do cruzeiro Eu sou pura agitação Eu só bebo 51 Mas na conta tem um milhão Eu sou pura agitação Vou botar meu CD Pra adorar no paredão Na bombiceira e no bumbum Na bombiceira e no bumbum Na bombiceira e no bumbum Eu disse oi Oi no bumbum Segura aí minha banda Pela de Santana Outro dia Eu fui ali Em São Sebastião do Pacé Na fazenda de um amigo meu Quando eu cheguei lá rapaz Quase eu não conseguia dormir Sabe por quê? Porque tinha uma muriçoca No quarto que não me deixava em paz A noite inteira O diacho da Muriçoca me perturbando Quem não gosta de Muriçoca aqui Levanta a mão pra eu ver Ô Arthur Arthur Dá pra pisar, limpir no bumbum Dá pra pisar, limpir no bumbum Vou na bó pisar, limpir no bumbum Eu quis ir, foi, foi o bumbum Dá pra pisar, limpir no bumbum Simão a banda Wesley Safadão Que eu adoro, não cantei ainda Alvinho, meu cantor lindo De Maceió aqui comigo hoje É Hoje tem a harmonia do samba aí, né Eita, nós Amo, amo meu xandão Simbora, banda Galera da Skol Um beijo Swing Feira de Santana Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e ainda pede pra voltar Você não merece 1% do amor que eu te dei Vem comigo, vem Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra carteira Ela merece o título de melhor mulher do mundo Cadê o gritinho da mulherada aqui? Macharada Macharada que gosta de botar mulher pra sofrer Pega a visão que o negócio mudou Agora é assim Agora se está aí de camarote Eu gavendo gel Tomando cirote Curtindo com a galera No bloco zerinho E você te envolver assim de quina geladeira Agora se está aí de camarote Eu da picareta de feira Curtindo no bloco zerinho E você te envolver assim de quina geladeira Pra aprender que o amor não é brincadeira Quem é, quem é, quem é A harmonia do samba Jorzen Bramix Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Bloco zerinho, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima pra cantar, doco zerinho Você não era assim Você é tudo o amor que eu te dei Jogou nossa história no poço Destruiu sonhos que hoje eu sonhei Quer saber, qual mais pra cantar, ela merece o título de melhor mulher do mundo Alô Verivaldo Alô Verivaldo Alô KT Alô Lidiomar Alô KT Alô todos os apazes Em nome do presidente da Câmara de Filipe Santana Menedor Rony Todos os geradores de feira, lhe abraço Rony, um beijo pra você E seja bem-vinda mais uma vez, você que é sucesso Com certeza é a nova voz da Bahia para o Brasil Muito obrigada Tenho certeza que a Câmara lhe abraça pra gente Rony Toda feira em Santana E parabéns a toda a direção do Bloco Zerinho Esse bloco tradicional Rony Santana E tem tudo a ver, essa parceria KT, Bloco Zerinho Terceiro ano já Eu fico aqui louca É verdade, é verdade Eu fico aqui, Bloco Verinho A pipoca tá aqui desse lado descendo comigo Eu fico me dividindo Porque eu amo o povo de Feira de Santana E esse bloco pra mim Ele tem uma magia especial Por Sida Por ser crianças E eu fico muito feliz É onde eu me realizo ainda mais Na bicareta de Feira de Santana Cadê o grito do Bloco Zerinho? Valeu pra ter minha linda Amo vocês, viu? Obrigada Lidiomar, tamo junto Nordeste FM Rapaziada, vem comigo Agora se está aí de camarote Eu bebendo Tomando cirote Curtindo com a galera Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelas Só tomando cirote Curtindo com a galera Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que eu vou Não é brincadeira É de Bahia Café Do café 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 Zinha na área Pra você Na bicareta de Feira de Santana Como é que você Ainda tem coragem de perder A melhor bicareta do Brasil Eu tô falando Da bicareta de Feira Pega a visão Pega a visão ano que vem Vem curtir com café No bloco Usaria o mais lindo Da avenida Para Bahia Essa é a bicareta Mais bonita do Brasil Quer saber Palmas pra você TV Sumaé Prefeitura de Feira Que fazem acontecer A maior e melhor Bicareta do Brasil Eu, Catê Tô orgulhosa de estar aqui com vocês Vem! Agora se está aí de camarote Cantezinha da Bahia Cantando pra você Com minha galera De Feira de Santana E você de bobeira Pervindo a bicareta Agora se está aí de camarote Eu vou vindo gela Somo do senhor A melhor percussão da Bahia Somo do senhor E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que eu tô É brincadeira Suiga, Suiga, Bira Suiga, Bira Suiga, Bahia Sucesso Banda Eu e Feira de Santana E o meu bloco zerinho Queremos dançar Quebra tudo Chega o Samba de roda Vem! Luciano Melo Com seu balé Vale a Samba, Bertão Cone Santana e Zerinho Só mais um pouquinho Quebra tudo comigo A cateca já chegou Levantando seu astral Balançando essa galera Requebrando bem legal A cateca de desigual Pra brincar do seu astral Balançando essa galera Requebrando bem legal Alô, Lourinha, Lourinha Você sabe mexer Morenia, Morenia Você sabe mexer Tu põe, põe, põe Me faz enlouquecer 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 A cateca já chegou Com seu balé E o balançando Essa galera Requebrando bem legal O balanço dessa galera Alô, Lourinha, Lourinha Você sabe mexer Morenia, Morenia Você sabe mexer Tu põe, põe, põe Me faz enlouquecer 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 Segura, segura, segura Segura, segura, segura Essa menina não é capaz de botar o peão Essa menina não é capaz de botar o peão pra rodar A cadecinha não é capaz de botar o peão A cadecinha não é capaz de botar o peão pra rodar Vai descendo, vai, vai descendo, vai E vai descendo, vai, vai descendo, vai Vem gostosinha, vai se requebrando o peão Essa menina não é capaz de botar o peão Essa menina não é capaz de botar o peão pra rodar Vai descendo, vai, vem abertão Esse menino não é capaz de botar o peão Esse menino não é capaz de botar o peão pra rogar Vai, 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 vai Envadecendo, vai, envadecendo, vai Vem gostosinho, vai, se remedrando, vai, vem bonitinho Pede a Deus, pede a Deus, vai Ó Deus, é o que é a feira de Santana? É só você e eu Ó Deus, é só você e eu É novo o som de Salvador, é novo o som de Salvador Vai querer, vai querer É novo o som de Salvador, é novo o som de Salvador 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 Xoxua, cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Xoxua, Xoxua, Xoxua Eu não me canso de falar Xoxua, eu não me canso de falar Xoxua, mas o meu galho é na Bahia Xoxua, o seu é em outro lugar Xoxua, 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 Xoxua Xoxua, 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 eu não me canso de falar Xoxua, 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 Xoxua Mas o meu galho é na Bahia Xoxua, 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 o seu é em outro lugar Xoxua, cada macaco no seu galho Xoxua, eu não me canso de falar Xoxua, mas o meu galho é na Bahia Xoxua, Xoxua, o seu é em outro lugar Xoxua, Xoxua, Xoxua Xoxua, 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 Xoxua Xoxua, 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 Xoxua E joga ela pra cima Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Eu tô na cola, tô na cola Tô na cola de café Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Oi! Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Tira a mão do bolso Joga ela pra cima Eu tô na cola, tô na cola Na cola dessa menina Segura baixinho, segura baixinho Segura baixinho São Pedro, meu filho Tem uma trégua, São Pedro Bora fazer assim Uma vaia bem grande pra chuva Passa embora a chuva Aqui não tem ninguém de açúcar não Mas a gente quer dançar A gente quer ficar no quentinho Tá na avenida esperando por nós Quando eu passar eu quero ouvir sua voz Te balançar atrás do frio Não é nada mal Sinto o calor desse verão Tá na avenida esperando por nós Quando eu passar eu quero ouvir sua voz Te balançar atrás do frio Não é nada mal Harmonia do samba Vem comigo, fera Tá na avenida esperando por nós Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Eu tô na cola, na cola Na cola dessa divina Tira a mão do bolso Joga lá pra cima Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Eu tô na cola, na cola Você estica o braço Estica o outro também Passando a mão na cabecinha Você estica o braço Estica o outro também Passando a mão na cabecinha Tá na cena, meu bem Você estica o braço Estica o outro também Passando a mão na cabecinha Tá na cena, meu bem Você estica o braço Estica o outro também Passando a mão na cabecinha Vai no céu, vai no chão 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 E céu, chão, céu, chão Céu, chão, céu, chão E o meu bloco, o serinho vai no chão, vai Céu, chão, vai no chão E para no dedão do pé Segura o triomotor, segura o triomotor Todo mundo no chão, todo mundo no chão Todo mundo no chão, vai Até o chão, mamãe, até o chão, mamãe Até o chão, mamãe Até o chão, mamãe, até o chão, mamãe Agora comigo assim, ó Céu, chão Céu, chão E vem, vem, vem E céu, chão, céu, chão Céu, chão Céu, chão Céu, chão Céu, chão Céu, chão E para no dedão do pé Chora, samba, na sala de óleo e panzeiro Porque na sala não dá Morena boa Vou morenado pra lixeiro Volto o Brasil pra samba A cafezinha e o troco zerinho O melhor de feira de Santana Cadê a minha galera de feira de Santana? Vem comigo! Ai, eu quero é mais Ai, ai, ai Eu quero é mais Ai, eu quero é mais Ai, 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 ai Eu quero é mais Ai, eu quero é mais Olha a mamãe sambou Papai sorriu Papai quebrou Quando a cadeira sacudiu Papai safou Papai sorriu Papai quebrou Papai quebrou Doeiro sacudiu Ai, eu quero é mais Ai, ai, ai Eu quero é mais Ai, eu quero é mais Ai, ai, ai Segura baixinho, segura baixinho Criançada do zerinho, meus amores Aprenda uma coisa com KT Todas as vezes que sua mãe disser alguma coisa pra você Tenha certeza que a sua mãe tá certa Toda vez que mamãe falar alguma coisa pra vocês Vocês tem que saber que mamãe tá certa Porque mamãe é a única pessoa no mundo Que te ama e dá vida por você Quando sua mãe disser assim pra você Minha filha Pal que nasce torto Nunca se direita Não ande com essa pessoa Você pega a visão E ouça a sua mãe Vamos dançar Pal que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pau que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pau que nasce torto Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Domingo ela não vai Domingo ela não vai, não Vai, vai, vai Pal que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Pau que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mãe Que entrega na cabeça Domingo ela não vai L demeo ela não vai, não Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Segura comigo Segura o chão, amarra o chão Cadê? Segura o chão Amarra o chão, segura o chão Tudo que é perfeito a gente joga pelo braço Joga lá no meio, médio e cima, médio e baixo Tudo que é perfeito a gente joga pelo braço Joga lá no meio, médio e cima, médio e baixo Depois de nove meses você vê o resultado 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 Segura o chão, amarra o chão Cadê? Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu pato também coloca as mãos no alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu pato não coloca as mãos no alto Seus braços vão ficar bem lá no alto Seus braços vão ficar bem lá no alto Seus braços vão ficar bem lá no alto Quem quer CD da KT? Bota abaixinho, ó! E de Saulo Fernandes Vocês podem entrar na internet E procurar o meu CD KT Pega a visão ao vivo em Salvador No site lá sua música .com.br Barra KT 2015 Vem E o Tererê Sou do bonde da KT 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 Viola em dó Viola em dó Suiga McDonald Quem tiver Facebook Vai me curtir Quem tiver Instagram Vai me seguir Arroba KT pra você Baixa, 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 baixa Vai na brincadeira da tomada Chega pra cá Na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar Vem lá no alto Unidade de Saúde Emergência Beijo pra vocês A galera de Saúde De Ferra de Santana Chega pra cá Na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar Vem lá no alto E o seu par Cruza a mão direita Cruza a mão esquerda Prepara e vem Caça, 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 caça Emércia caça Caça, caça, caça Caça, caça, caça Emércia caça Caça, caça, caça Caça, caça, caça Emércia caça Caça, caça, caça Caça, caça, caça Segura baixinho, segura baixinho Pra gente que eu amo, eu faço tudo Eu quero jogar um presente pra vocês Não precisa de agonia que tem um bocado Não precisa de agonia que tem um bocado CD da KT Cadê João? Cadê João? CD da KT Quem quer CD da KT? Então grita KT, KT Assim ó O Tererê sou do bonde da KT 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 O KT chegou, o KT chegou 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 O catê chegou Quem quer ser dedo a catê, dá um gritão aí Cadê o grito das moças? Cadê o grito dos homens? Tome minha princesa Fela de Santana, swing-dó, swing-dó Viver, canta comigo, vai E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser, bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver, viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser, bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É o quê? É bonita, é bonita e é bonita E é bonita, é bonita e é bonita É bonita É bonita e é bonita Na palma, na mão Na palma, na mão Fela de Santana, bote na palma e na mão Me quebra, me quebra, me quebra, me quebra Quem quer mais um pouquinho, dá um grito Dá um grito, dá um grito Quem gostou, grita Aumenta o som África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem, de tanta fé Do canto, canto, clé África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem, de tanta fé Salvador, Bahia Território africano Baiano sou eu É você, somos nós Uma voz, um tomor Ô gente, cê não tá vendo Que a gente é nordeste, cabra da peste Sai daí, batucador Pois seu mestre Caboeira Ciclante, tá bem rasteira Pé de ladeira Preciso da fé Do senhor do conflito Pra que tá você pra mim Chinelo de couro Um amato, uma bênção Aumenta o sonho África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem, de tanta fé Do canto, 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 clé Bora, zarinho África, ioiô Salvador, meu amor A raiz de todo bem, de tanta fé Do canto, 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 clé Corpo de bombeiro Aquele beijo Aquele beijo Que a ter cenário é pra vocês Todo santo dia Vem com eu E eu Eu sou Edson Gomes A raiz de Bahia E precisa ter Os seus coitados Vem me regar mãe Oh, vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Oh, vem me regar Vem me regar, mãe Bota a baixinha, bota a baixinha, bota a baixinha Quem ama ser baiano, levanta a mão aí pra eu ver Quem gosta de Edson Gomes, rei do reggae do Brasil, levanta a mão e grita Eu ando sobre a terra E as, e as minhas aizes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Oh, vem me regar 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 Suinga, 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 minha banda Vamos, amigo, lute Canta comigo, feira Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude, senão A gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Comigo Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante agora Que a vida não parou Só você! A luta não acabou E nem acabará Só quando a liberdade Só quando a liberdade Eu quero no chão, eu quero no chão Feira de Santana comigo Liberdade Meu povo clama Bota a mão pra cima e salda Liberdade, feira de Santana Liberdade Liberdade Meu povo clama Solo e a banda Vem, 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 vem Segundo trio, montou Na manha, montou Eu quero fazer uma homenagem pra Oxé Mas na minha pegada No pagodão Salve, salve a Bahia Salve, salve o meu Bahia Tudo nosso Tudo nosso, vem De violeta Pega ela aí, pega ela aí Pra passar batom Cadê pra vocês? Pega no cabelo duro Que não gosta de mentirar Quando passa na baixa do tubo negão Começa a gritar nega Pega no cabelo duro Que não gosta de mentirar Quando passa na baixa do tubo negão Pega ela aí, pega ela aí Pega ela aí, pega ela aí Pega no cabelo duro De violeta De violeta Pega ela aí, pega ela aí Segue, pra passar batom Ficou Pega no cabelo duro Avisa que em 14, o bloco Zé Rio tá na área Vejo pra minhas fãs, Carlinha, Shell, Afagós, Clarice, Dolito Todos os meus fãs que choquem presente hoje, amo vocês Bora, bora em Santana Vem pra cá, curtir com a gente Vem pra cá, curtir com a gente Vem pra cá, vela de Santana Comigo Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me juntar com a deusinha de alegria É denominado de vulcão O estampido é com outros quatro cantos No mundo, em menos de um minuto e segundo A deusinha é quem mais canta e quem mais dança Os ricos se afinavam na folia Os deuses se balando, todo encanto, toda trança E os tambores gratificam Quem fica não pensa em voltar Afeição, a primeira vista O beijo batom que não vai mais soltar A rainha do pagadão tá na hora pra vocês Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Vou me juntar com a deusinha de alegria É denominado de vulcão O estampido é com outros quatro cantos O mundo, em menos de um minuto e segundo Avisa lá, 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 av Cadê pra você? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fixa do chão, sou a cafezinha do povão 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fixa do chão, sou a cafezinha do povão Olha quem vem de lá, olha quem vem de lá Olha quem vem de lá, café pra você Olha quem vem de lá, olha quem vem de lá Como é, féia de satã, vem comigo, vem! É na manhã E cafezinha tá chegando A capora do povão Eu adoro a quebradeira Eu amo feira de Santana Vem comigo! Ou se quiser colar comigo Chegue junto pra dançar Se quiser colar comigo Se jogue na paz que já vai começar Cafezinha tá chegando Começou a quebradeira Quebra e levanta a poeira Quebra e levanta a poeira E cafezinha tá chegando A quebradeira Quebra e levanta a poeira Quebra e levanta a poeira Quebra e levanta a poeira Tá chavinho, vem! Cadê a minha pipoca aqui, ó? Tô filmando vocês Tô filmando vocês Pode sair da frente Que cafezinha troca Que cafezinha troca Pode sair da frente Por que a gente troca? Por que a gente troca? Chegou a café da galera Não fique parado quando eu passar É pra descer, quebrando 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 No peito eu carrego uma grande bandeira Por esse povo eu desço a madeira Desço a madeira Desço a madeira Capetinha passando não é brincadeira Desço a madeira Favela é favela Favela é favela Eu sou eu de povo que vem dela Favela é favela Favela é favela Eu sou eu de povo que vem dela Alô, Lourinha, alô, Negona Alô, pequena, alô, grandona Que brinco a Negona, que brinco a Negona Alô, Lourinha, alô, grandona Alô, pequena, alô, grandona Que brinco a Negona Quebriga igual legona No peito carrega uma grande bandeira Por esse povo é dessa madeira Dessa madeira, dessa madeira Carteirinha passando não é brincadeira Dessa madeira, dessa madeira, dessa madeira No peito carrega uma grande bandeira Por esse povo é dessa madeira Dessa madeira, dessa madeira Dessa madeira, dessa madeira Carteirinha passando não é brincadeira Dessa madeira, dessa madeira, dessa madeira Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim Suiga, suiga, banda No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Bocha vida, baixinho, baixinho Vem a MEC, vem a MEC Segura o trio, motor Segura o trio que eu acabei de encontrar O meu amor Paulão da TV Caldeirão Coisa linda Estou aqui à frente do bloco mais lindo De Feira de Santana Que é o maior e mais lindo bloco infantil Bloco zerinho Quero mandar um beijo especial pra Avon de Santana Que todas as pessoas que fazem acontecer esse bloco Tem um convidado especial que é Alvinho Cantor de Maceió Vem pra cá Alvinho Vem cantar comigo, vem Consegue o microfone pra Alvinho Que ele vai ficar aqui cantando o pagodão da Catezinha comigo Vem cá, coisa linda Feira de Santana já conhece Alvinho Olha que coisa linda Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim No peito, alegria tão forte, não dá pra controlar Bota a mão pra cima, venha de Santana Vou seguindo com fé Seja o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que dá é do pé É fervura, vem pra cá Se envolver nessa bolinha Que tá no comando É cabezinha e Alvinho Comando, 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 comando Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim No peito, alegria tão forte, não dá pra controlar Igual de se chamar Eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim Olha que coisa linda Que Deus quiser Maravilha é ver esse povo que dá é do pé É fervura, vem pra cá Vá, tira o pé do chão Comando, comando, comando Comando, comando A cadeia passando, comando, comando E eu vou levando E eu vou levando E eu vou levando E eu vou levando Comando, 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 comando Comando, comando, comando E eu vou levando E eu vou levando Comando, 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 comando Amo você, vem E eu vou levando E eu vou levando Segura baixo minha banda Cadê a minha galera Pagodeira de Feira de Santana Cadê o gritinho da galera Cê tá crescendo Cê tá ficando lindo Viu, ouviu? Cadêzinha? Vamo fazer assim Peraí, peraí, peraí Vamo fazer o pagodão Daqui a pouco a gente muda É o pagodão mesmo que eu quero puxar Vamo fazer o pagodão Já que tá levado Gatinha Tô trazendo novidade que você vai se amar Gatinha Essa dança é gostosa e a galera vai pirar Gatinha Tô trazendo novidade que você vai se amar Gatinha Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu e você no Bucu Bucu Ai, cadê minha fica maluco Eu e você no Bucu Bucu Alvinho Segura, segura, segura no chão Olha quem vem de lá Olha quem vem de lá Olha quem vem de lá Quem é fera de Santana Olha quem vem de lá Olha quem vem de lá Olha quem vem de lá É o monte da KT O tererê Solta o monte da KT Vem O tererê Solta o monte da KT Eu sou do mundo e da café Jota da cima e sai do chão Uctê chegou Uctê chegou Uctê chegou Uctê chegou Pena de Santana Quero saber uma coisa de vocês Quem é barril dobrado aqui Tem muita fé em Deus e nasceu pra vencer Levanta a mão aí pra eu ver Bota abaixão, bota abaixão, bota Teus olhos não percebem No altar a imagem da santa chorar É milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Quem tem fé canta Teus olhos não percebem No altar a imagem da santa chorar Teus olhos não percebem No altar a imagem da santa chorar É Luciano Melo É milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Santo que faz chorar Quando o palhaço sorriu Quando a criança chorou Só sabe a dor quem sentiu Quem por ela passou Não se passa, não se passa no sinal Vem comigo, Luciano Melo É milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Quando o palhaço sorriu Quando a criança chorou Quando a criança chorou Quem por ela passou Não se passa, não se passa no sinal Não se passa Salve, salve Deus Nosso Deus É milagreiro, é Eu tenho fé em Deus Milagreiro, é É milagreiro, é Santo que faz chorar Milagreiro, é Bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Quem tem fé em Deus Levanta a mão e dá um grito aí pra eu ver Salve, salve nosso Deus maior Que nos deu saúde Pra tá aqui curtindo a maior e melhor micareta do Brasil É ou não é? É sim É sim De verdade Swinga no ré, swinga no ré Ré maior, ré maior, beck, vem Bone Santana, meu amor Um beijo pra você Que bota na avenida o bloco maior e mais lindo da micareta de feira Você é uma guerreira linda Tamo junto Rádio Povo, Feira de Santana Na encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama Com a força da natureza a gente não pode lutar Bora meu povo, barril de Feira de Santana E na volta do trabalho a gente pode assistir Em minutos fracionados a nossa casa Tantos anos de batalha Quem é barril dobrado coloca o caderno e vem comigo, vem Ei, chuá, chuá, chuá Tem moral que leva tudo, minha fé não vai levar Ei, chuá, chuá, chuá Ai, meu Deus, me dá-me força Mas eu tô firme, forte, nessa batalha Eu tô firme, forte, não pujo da raia Eu tô firme, forte, nessa batalha Eu tô firme, forte A encosta da favela tá difícil de viver E além de ter o drama De não ter o que comer Com a força da natureza a gente não pode lutar E o que resta pra esse povo é somente ajoelhar E na volta do trabalho a gente pode assistir Cartesinha, miserê Com feira de Santana Quem é do bonde dá café Quem é do bonde dá café Levanta a mão e solta a voz Ei, chuá, chuá Ei, chuá, chuá Tem moral que leva tudo, minha fé não vai levar Ei, chuá, chuá Ei, chuá, chuá Central Mix Mas eu tô firme, forte, nessa batalha Eu tô firme, forte, não pujo da raia Eu tô firme, forte, nessa batalha Eu tô firme, forte, forte, não pujo da raia E na volta do trabalho a gente pode assistir Em minutos tracionados a nossa casa Tantos anos de batalha Salve a galera de feira de Santana Baixinha, eu sou vocês, vai Ei, chuá, chuá Ei, chuá, chuá E a minha fé não vai levar Ei, chuá, chuá Ei, chuá, chuá Tem moral que leva tudo, minha fé não vai levar Ei, chuá, chuá Ei, chuá, chuá Cartesinha, barril de Salvador Que ama o povo de feira de Santana Quem tá fechado comigo, dá um grito aí É tudo nosso ou não é? É sim, de verdade Vou cantar sabe o que pra vocês agora? Vim pro camarote da Central Mix Esse camarote lindo TV Bahia Cartesinha na área pra vocês Pega a visão e vem comigo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau